A CIDADE NO BRASIL 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 A cada momento andando na presença de Jesus A cada momento andando com meu Pai na presença de Jesus Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! A gente também vai estar apresentando Pedi o que você pediu pra apresentar, deixa eu apresentar Glória a Deus! 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 Aleluia! Eu perguntei pra desculpa a Senhor, Mãe? Glória a Deus! Eu queria falar que meu Pai é muito importante pra mim Meu Tia, meu Pai Pai, meu Tia, onde eu fui de meu coração Glória a Deus! Pai, você é um exemplo de homem Feliz dia dos pais Glória a Deus! a Deus! e a Deus 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 Adeus papais da igreja Se o filho não tiver aí Tem filhos espirituais aqui Traça pra cá, vem pra cá Adeus papais, gente Ajuda aí por favor a pegar os papais O juventude, ajuda aí a pegar os papais aí por favor Quem tem seu pai aqui, pega o seu pai Quem não tem Agora eu vou descer, né, que eu sou mamãe Pode subir Quem vai acompanhar o irmão com o Sérgio? É eu, né? É, mamãe? Então Jacinta, vem cá, esposa Vem cá, eu sei Não, vai sobre mim Não, vai sobre mim Você desce? Pai espiritual, vem cá Ele é pai da lâmina? Você vai, vai Tem mais alguém aí? O seu pai tá aqui, tá bom Deixa eu chamar e fotografar aí, porque o final O Jalma tá aí Posso me botar aqui aí? Pode subir Pode subir, pode ir Agora eu quero desafiar um jovem a melhorar pelos pais aqui Quem vai orar pelos pais aqui? Quem vai orar pelos pais aqui? Liga, Tiago Liga, Tiago Liga, Tiago Liga, Tiago Liga, Tiago Glória a Deus A vontade de Deus Ela vai prevalecer sobre nossas vidas Não é verdade? É difícil passar um dia de hoje sem pai É difícil, né? Sofrer É uma Uma prova como essa Mas a palavra do Senhor diz que Ele sempre nos consola E Deus também entregou o Seu Filho por amor a nós Por mais que esteja o sofrimento aí no seu coração Por não ter o seu pai aqui na terra A certeza que nós temos é que nós encontraremos com eles lá no céu Amém? Eu convido você a ficar de pé Você que pode Talvez o seu pai não está aqui nesta noite Hoje dele amanhã está uma senhora aqui, né? Que é o esposo O pai do filho, da filhinha dela Ainda não é salvo Ela pediu pra ele, pra Deus, esse presente Que Deus salve a vida dele Talvez o seu pai ainda não conheça Jesus Mas através da sua vida ele vai conhecer Em nome de Jesus Amém? E sendo as suas mãos em direção aos pais Boa noite A paz esteja convosco, amém? Amém Vamos fechar os nossos olhos Senhor nosso Deus, nosso Pai Eu te entrego cada pai nas tuas mãos agora neste momento, ó Pai Que o Senhor venha cada vez mais, Senhor Prolongado os seus dias aqui na terra, ó Pai Ó Senhor, venha nos dar sabedoria, ó Pai, a eles Para que eles venham e ensinar cada dia, ó Pai O caminho, Senhor, para os seus filhos Onde que se devem andar, ó Pai Ó Senhor, venha em nome de Jesus, ó Pai Dá-lhe paz e ciência, ó Pai Venha-lhe cheia de paz, de ciências, ó Pai Ó Senhor, de amor, ó Pai Que na hora da raiva, Senhor, lhe possa pensar, ó Pai Em nome de Jesus, uma cem, uma sete vezes, ó Pai, ó Pai Que o Senhor venha estar Em nome de Jesus, ó Pai Abençoando não somente neste dia Mas a cada dia, Senhor Que eles possam, Senhor, em nome de Jesus Seguir a Tua Palavra, Senhor Posso ser pais e fiéis Que seguem os Seus mandamentos, ó Pai É que eu te peço e te agradeço nesta noite Amém e amém Feliz dia dos pais Amém e amém Amém e amém Amém, Jesus Amém e amém Que Deus abençoe a sua vida, poderosamente Que Deus abençoe a sua vida, poderosamente ое a sua vida, poderosamente Acho que esse presente é profético Que Deus abençoe sua vida poderosamente E que Deus abençoe sua vida poderosamente Amém? Obrigado Aos capaz, né? Que tem nos ajudado Que tem nos abençoado a cada dia E tem estado O caminho que cada criança deve andar Irmãos, nós temos que orar pelos nossos filhos Nós temos que agradecer a Deus E profetizar bênçãos Estúpidas dos nossos filhos Para que eles possam crescer na presença do Senhor Andar nos caminhos do Senhor É como o Tiago disse na oração E que eles possam pensar sete vezes Numa da perfeição, né? Mas na hora da vara Pensa sete vezes também Pregue a palavra Amém? Que é a melhor correção para nossas vidas Amém? Irmãos Quem está nos visitando nessa noite? Família do Sérgio Deus abençoe poderosamente Algumas pessoas estiveram pela manhã A Silvia está de repouso Vamos levar a ceia para ela Daqui a alguns instantes Algumas pessoas estão trabalhando Graças a Deus E eu louvo a Deus pela sua vida Que deixou tudo E decidiu estar na casa do Senhor Que Deus abençoe a sua vida poderosamente Que Deus Nos dê uma semana de vitória Uma semana de boas notícias Carteiras assinadas Para a glória do Senhor Telefonemas Abençoados Para a glória do Senhor Nos dando, né? Boas notícias Vinda dos céus Para a glória do Senhor Deus abençoe a sua vida Tá, meu querido? Volte sempre Amanhã é um happy hour aí Com os servos Então eu convido você A participar conosco Venha com a Bíblia Na mão E os servos Com as apostinas também Que nós vamos ter o debate aqui Amém? Que ele tiveram o seu lugar Lá fora o espaguete Daqui a alguns instantes Reunão Quando ele esteve de novo Rapidamente Amém? Levante as suas mãos Recate de aula Papai, dá o Abenção apostólica Quarta-feira Último elo Deus traz à existência As coisas que não existem Traga o silêncio E participe Em nome de Jesus Amém 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 Pouso de Deus Boa noite Boa noite A paz seja com todos Amém? Amém Aleluia Você que pode Estende a sua mão Para recebermos a bênção Do Senhor Para que possamos chegar A nosso lar Santo e salvo Em nome de Jesus Amém Senhor meu Deus E meu Pai Em nome de Senhor Jesus Cristo Agradecemos o Senhor Mais uma vez Pelo dia que passou Por esta noite Tão maravilhosa Por cada um Que se faz presente Neste lugar Pela tua santa palavra Despedimos uns dos outros Mas jamais a tua presença Que o amor Deus Pai Amor deus Filho A comunhão Do Espírito Santo De Deus Esteja com todos Para sempre E de paz Em nome de Jesus Amém Caboce 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 Ceará 280 Caboce Um Caboce Caboce Azul Caboce 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 Perdona Pré 路 Obrigado. Obrigado. Obrigado.